Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Não é o mais vídeo, estou logo após o último vídeo, que a gente tirou uma Firecept de 320 dólares. E guys, nesse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem rápido. A gente tava com o selinho aí, a gente acabou de tirar uma Firecept, uma Imperatriz 320 dólares. E agora a gente tem que tirar um brinde aí, do nosso amigo M9. Uma faquinha que eu tô devendo pra ele, uma faquinha de 50 dólares. Isso, M9, bora lá, vamos selinho, bora lá pegar uma faquinha pra ele? Vamos. Mano. E aí guys, o que a gente pega pro M9? Não pode ser nada muito caro, senão tá ligado, né? Guts, mano, Guts ou Ursos? O que você acha? Uma Night Street, o que você acha? Porque aí já juntou os brindes dele mais o que eu tava devendo. Na verdade, eu prometi pra ele uma Guts de 50 dólares e eu tenho que dar pra ele um brinde de 100 reais. 50 dólares mais 100 reais é quanto? É 20 dólares? São 70 dólares. Tá, vamos pegar essa aqui de 80? Vamos tentar pegar, guys. Beleza, guys. Pegamos aqui uma Ursus Nygate pro M9 e vamos ver aqui, cara. Vamos tirar ela aqui e ver como que ela tá dentro do jogo aí pra gente tá dando aí pro nosso amigo M9. 655 dólares, selinho, dá uma calcária aí. Abre 3 de faca, então. Caralho aí. Eu falo calcária e o cara quer me falir, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, selinho. Ah não, selinho. Ah não, selinho. Na moral, velho. Não te peço mais cal o cara não, velho. Que isso, guys. Olha essa cal, velho. Vamos de 600 dólares pra 200 dólares em uma calda, selinho. Ó, 4 Lu. Ó. Tá, deu ruim. Poderia ter dado muito bom também, né, cara? E, guys, vamos esperar chegar a faquinha aqui. Até agora nada. E até agora só cocô aqui nessa caixinha também, velho. Beleza, mano. Nossa, a gente foi de... Nossa, 600 dólares pra 300, velho. Não tá, pode. Uma calda selinho, velho. Vou vender esse daqui. Vamos fazer um contrato com essas fobos. 12,60 e veio pra gente... Nossa. 12,80 e veio pra gente... Nossa senhora, cara. 19 e veio pra gente... É, bateu uma lei de azar. É, o contrato tá ruim. Vem aqui, mano. O que que eu quero? Eu tenho interesse daqui, velho. Tenho interesse nessa faca aqui pra vender e comprar brinde. Eu tenho interesse nas facas só, o resto. 46 dólares. Vamos abrir 4 pedrinhas aqui. E não, até agora nada da faca da M9, hein. Vixe, mano. Vai vir, vai vir, cara. Hum, Shirex, Angry Morb. Nossa, nem pra vir aquela de 20 dólares, né, velho. É, guys. Tamo com azar aqui, hein, mano. Faz o seguinte, para aí ter um bonus points. Abrir uma do device. Para, 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 para. Para, maldito. E uma, mano, uma dessa daqui, vai. Essa caixa não é possível. Ela dá bom sempre, velho. Hum. Ou não. Mano, já vi uma Kranbit Doppler com 15 bonus points? Só se liga. Só que não. Tá bom, mano. Temos quantos? 262. Esperar vir a faquinha aqui. Vamos ver esse daqui. Vamos brincar no upgrade? Ou, Orcerin? Grava. Fala uma skin aí. De 10 doll. Escolhe aí. Royal Paladin. VI, o God. Beleza. Mais uma agora. Deixa eu ver. Essa ali. A P2000 do Imperial. Fire Elemental. Fire Elemental. Desculpa. Não veio. Tá. Seguinte. Então, como não veio, a gente pega aqui, ó. Usar skins. Pega essa daqui. Vamos transformar numa... Bora tentar? Vai. Veio. Vai e tem, ó. God pra caralho, ó. Mas que lindo essa MP7 fade. Vamos pegar agora essa daqui. E transformar num pouco mais barato. Numa de 6. Essa daqui numa... MP7 tá aqui. Veio também, cara. God demais upgrade, velho. Veio quase não vindo, mas veio. Nada da faca do M9, hein, cara. Ó, um novo comentário aqui. Vamos até ver o que é, guys. Ah, mano. Meu perfil. Beleza. Tá, mano. Agora é o seguinte. Vamos pegar essa daqui. E vamos tacar o máximo que puder aqui. 10 dólares. 10% aí. Veio. 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 God, caralho. God, caralho. Que grade tá, que tá, mano. Selim. 7,43. Não fez ainda. 7,43. Vamos aqui pra... Vamos pra o que, velho? Chantigo? Chantigo? Bora. 41%. Eita, tá rápido demais, hein. É, veio rápido demais. Triste. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa daqui. Royal. Essa Royal numa... Acomarine? Vai. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Nossa senhora. Gelou, gelou. Fechou o brioco. É só de 4 aqui. Vamos numa... A Canel Revolution? Certeza? Você que sabe, 28%, hein. Se der ruim, é culpa do Selim. É, deu ruim. Esse Selim salveu. Selim só dá call torta. A gente só tá ripado por causa do Selim. Vamos ver aqui. 5 dolinho numa... Neo Revolution de novo. Essa agora foi minha call, então vai vir. Caralho, Selim. Isso é call merda. Vamos ver aqui, guys. Agora é sério. Vai 20 dólares pra 40, velho. Nossa, bora... Não. Calma. Bora, Selim. Não. Bora, Selim. Bora, Selim. Não, não. Não, é M4. Não, é M4. O M4 seria mais. Não, é o Confirmed. É God, é God. Veio, ó. É God. É God. O Confirmed é God. Respeita. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Que fusão. E, mano... Não tá querendo vir, cara. Não tá querendo vir, velho. Essas facas. Não sei porquê, velho. Vou dar uma pausa aqui assim que vier que eu vou... Pessoal, chegou aqui a faca. Veio uma navaja Night Strip. 74 dólar. Ela veio bem mais cara. 360 reais. A gente tirou ela por 53 dólar. 53 dólar em reais. Ela dá... 281. Ela veio 80 reais mais caro. Não. Mais. Veio mais de 100 reais mais caro. E vamos aceitar aqui, velho. Testado em campo, né? Vamos aceitar aqui. Destino toda bugada. Hoje é terça? Não. Vamos anotar aqui já. Esse vídeo, então, a gente tirou coisa pra caramba, velho. Navaja Night Strip. 53.89 dólar. Brinde. Ah, isso daqui é pra comprar brinde? Não. Vamos ver se a gente consegue aceitar ela aqui agora. Tá? Conseguimos. Ivan Succa Patola. Que isso, cara? Esse foi um xingamento. O cara me ofendeu. É impressão minha.